Lucas tem açúcar. Ele é meu. Ele é meu primeiro. Eu tô devolvendo ele no quarto. Oxi, não tire não. Tire minha mão não. Tire minha mão não. Eu vim almoçar. Eu vim empurrando, Lucas. Não, não. Essas pessoas... Essas pessoas despeçam essas loucuras. É isso que eu amo. Porque hoje a gente não tem... Eu cheguei primeiro. Eu amo ele. Tudo é interesse. Vai no marido dele, vai. Vai para... Sabe não. Tire sua mão dele, tire sua mão dele. Não, não. Eu tava primeiro, Lucas. Sai, tire sua mão dele. Não, não, não. Sai daí. Tire sua mão, tire. Não, tire não. Tá bom. É o primeiro. Eu cheguei primeiro. O cara é bonitão, pô. Hã? Alguém perguntou pra tu, Piu Piu? Hã? Ih, esses dois tem risa, viu? Ih. Cara, agora sim. Mas também não vejo você. Não vejo pegando... Não, vejo pegando... Não vejo pegando... Não vejo pegando fraco. Vejo pegando uma mulher. É porque a conversa dele é uma merda. Não, não. Não, não. A conversa dele... Acho que quando abre a boca... É, quando abre a boca... Já tem uns caras que fazem esse papo ali. Não aparecem mal. Entendeu? Perguntar aqui a minha seguidora se elas ficariam com você. Deixa aqui a enquete. Gente, o Caio é um tipo de homem que vocês ficariam. Deixa aqui a enquete sim ou não. Sabe o que é que é? Caio... Eu gosto de beber essas bebidas. Não precisa beber muito. E fica doido. Você sabe que tem uma mulher na casa que tá puta contigo, né? Comigo? Oxe. Por que é, rapaz? Não é pouco não, viu, Bob? É porque o Caio... Vou cortar a cabeça... Vou cortar só a cabeça no joelho da discórdia. O Caio, ele tem um pequeno gal de... Não é de esquizofrenia. Será, amigo? Não, ele tem um negócio assim que é uma coisa meio louca. E... Você sabe que o Caio tem um bafo de remédio. Tem mesmo? Cheiro de remédio. Ele toma muita. Toma. Toma. O Caio... Você tem também, sabia mesmo? É o Bob falando de remédio. Como é isso? Como é que o Bob falando de remédio... Como é isso assim? Logo ele que inventou a receita... Não é esse negócio. Você tem que tomar de uma forma pra mexer em dia. A minha reflexão sobre o Caio é o seguinte. Mulher é igual de homem fofo. O Caio, ele é um cara que ele tá no tudo ou nada. Ou vai ou racha. Não acessa meu coração, não. Entendeu? Você vê que quando ele abre a boca, ele espalha bolinho. Sabe o que é espalha bolinho? O que? Tá aqui. Todo mundo chega, tá... Ó, ó. É, irmão. Tá aqui, ó. O Will, que a mulherada se chega. Mas quando o Caio, quando o Caio abre a boca, ele cria um ranço. Não é? Hã? Parece que... Ô... Agora, tem mulheres que gostam de vilão. Isso eu não posso negar, não. Tem umas mulheres aí que tão afim do Caio. Que preferem o Caio mais que o Will, por exemplo. Mais do que o Will. Mais do que o Will. Mais do que o Will. Mas é homem de verdade, mano. É preso... Não, peraí, 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 peraí. Peraí. Aí você já tá me olhando com essa cara de Jim Carrey. Essa cara de doente mental. Não, o casado... Vá se lascar. Vá se lascar, Caio. Sabe por quê, Caio? Casado não fala, hein? Casado não fala. Eu soube o que aconteceu. E o que você acha do meu amigo aqui, por exemplo? Ele é um homem mais manso, mais vilão. Eu acho que esse cara... Eu acho que esse cara é uma pessoa boa. É um fofinho. É aquele ursinho que a mulher gosta de dormir abraçada, mas não vai fazer nada, entendeu? Ele. Agora o Will... O Will é o seguinte. O Will já é um cara... Não fale, cale a boca. Cale a boca, porque você é muito melhor calado. O Will é um cara... Que grosso. Não. Calma. Esse é personagem. O Will é um cara que... Olha só. Não precisa falar nada. Olha o olhar do Will. Isso é um galã de Hollywood, pô. Texas. É aquele cara que bota duas pistolas de cada lado, entendeu? Uma granada... Uma granada escondida. Duas pistolas de cada lado. Caramba. É um gato. É um gato, pô. Vê, 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 vê. Por isso que ninguém quer. Por isso que ninguém quer. Por isso que vai ser o mais votado. Que fica assim... Nós é bonzinho. Nós é bonzinho. Fez sucesso nenhum. Desidratou aqui no Rancho do Mai. Desidratou ou desidratou? Ô, Lucas. A inveja... A inveja é um trem que... Olha a energia da inveja. Como é que é? Complicado, viu? É duro. Vocês não... Vocês não... Ele quer me pegar certeza. Ele quer me pegar certeza. Você é uma pessoa digna de solidariedade. Eu tenho solidariedade com você. Você é um cara digno de piedade. Não precisa ter pena. Não precisa ter pena. Não precisa ter pena. Não precisa ter pena. Por isso que eu gosto de você. A gente tava na festa, né? Aí a Pereirão foi dançar. Rebolando aqui pro nosso amigo. Pereirão é a Deise. A Deise, é. Foi dançar pro nosso amigo aqui, ó. Acho que ele ficou muito emocionado. Que a hora que ela saiu... Tava meio molhadinha. O que aconteceu ali? Ah, o... O Enriquinho? Foi sim. Olha, você emocionou muito cedo? Como é que foi? Rapaz... Olha a cara do Caio. Rapaz, eu não sei, cara. É porque... Ele não gosta, né? Realmente... Olha, olha isso. Olha a cara agora. O cara fica... Tá molhadinha, né? Emocionado. Caio, tem seríssimos problemas. Caio, tem seríssimos problemas. Sério, sério. Por isso, da última vez, ele vem crespar comigo. Aconteceu o quê com ele? Tomou o quê? Um K? Trocou a pau. Trocou a pau. Quer tomar outro cacete hoje? Não, né? Quer apanhar de novo? Não, né? EiW! Ah não, 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 não... Vai, lacraia. Vai, lacraia. Faz só uma lacraia, porra. Vai, lacraia, vai, lacraia. Vai, lacraia. Vai, lacraia, vai, lacraia. Faz ducesso nenhum. ma... Mostra a ele como que se dança. . Mostra a ele como que se dança. Mostra a ele, Mec. Mostra a ele, Mec. Não, para mim não. Para mim tá não. Para mim, para mim... Diga a camisa, Mec. Ele gosta. Vai, Mec. Vai, Gis, vai! Essa é a bestinha, velho. Não é a bestinha, né? Aqui em mim, aqui em mim. Essa é fogosa, viu? Pega fogo no periquito. Pega fogo no periquito. Ué, fogo. E a mulher esperando a você entrar até agora. Eu amo o bolo. O bolo é menino incrível, não machuca ninguém. Sem não, viu, Caio? Au! Cacete, eu filmo antes do Caio que eu tô. Só deu um só pedido. Cacete? Seu ou do Mac, ele quer? Ele quer dos dois. Ele quer dos dois. Pode me botar pra dançar. Pode me botar pra poder enfiar o negócio em qualquer tomada que se vê por aí. Pode me chamar o que quiser. Mas cacete, não. Cacete. Mas uma coisa tem que ser dita. Uma coisa tem que ser dita. O Caio movimentou o grupo. O cara foi o cara mais falado. Não, o cara é incrível. Não, 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 não. Apagou e voltou. Eu sou um cara incrível. Grito dançante. Grito dançante. Eu não entendo, Caio. Agora. Vem aqui, velho. Você entendeu, Lula? Você entendeu, Lula? Vem aqui. Preconceito. 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 Dançarino não admito. Preconceito com dançarino não admito. Dança é arte. Peraí, 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 peraí. Como é que, como é que... Meu Deus do céu. Encontrei uma alma carindosa. Felipe tá fazendo a minha camiseta de abadá, que eu, como sempre, deixei por último. Vem tudo, corpo e brilho. E daí que a minha bermuda é branca pra ficar todo branquinho. Claudinha. Exato. Deixa eu ver como você tá linda, meu amor. Claudio é mil que é. Fê, obrigado, viu, Fê? Nada, amor. Vai se arrumar que horas, Cláudia? Tomar no seu top. Ei, mulher. Ai, Gregorio, baixa. Vai se arrumar. Deixa eu ver aqui, tá como você tá linda, sem resenha. Eu amei só maquiagem, seu cabelo. Ah, eu amei essa calça. Tem outra dessa pra mim, Quinta? Essa calça. Não, não. Você quer que eu tire a sua calça? Melhor eu tiro. Você quer usar essa, meu irmão? Tá linda. Vai beijar hoje? Não. Só beija um livro, só beija um café. Livro, um café, uma viagem pro Xerio, só beija essas coisas. E aí, na minha conta, é o que eu quero beijar. Adeli, tu vai se arrumar que horas? Eu tô arrumada. Ah. Eu tô gostosa. Tô brincando, amor. Você tá linda, minha vida. Tá linda, gostosa e maravilhosa. Cadê a tá? Tá linda, viu, Adeli? Amém. Cadê a tá? Menina, ó. Tá. Abaixe. Essa, essa, abaixe. Piranha. Vá. Quem é essa sereia? Minha sereia. Gente, que linda. Deixa eu ver, Adeli. Essa aí tá incrível. Linda, né, amigo? Ó. Sereia. Linda, que linda. Essas conchinhas, deixa eu ver. Ó. Essa sereia. Essa sereia hoje vai poder encontrar um tritão, hein? É mais bonita, hein? Que linda. Mais isso na cabeça também. Você coberta com tudo, Dudu. Você é muito linda. Deus bença. Ai, para. Ó. Que gata. Miau. Tchau.